E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, eu já tô com 300 e um emblema, mano E aí E aí E aí E aí E aí E agora E tudo, tá? Ah, tá até bom, mano. E aí E aí Vamos lá. Ah, já foi pra merda. Quase que ele consegue jogar o giro. Tá vendo a coletinha? Quero ver que merda é essa bomba nova que lançaram. Eu não vi ainda a qualidade dessa bomba nova, mano. Olha a vantagem pra ver se é bom. Tá vendo? Nossa. Entendi. Mano, pra mim é tão fácil que ele fez essa bomba nova dela. Eu não entendi de verdade, mano. Vamos embora, né? Vamos lá. Tchau. 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 E aí Está aí Vou pegar a marca Caraca, tem três caindo aqui Achei no P40, é moçada Acerta um muro nela, caralho Acerta um muro 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 Está meio difícil a janete A janete a gente está lixosa Acerta um muro Acerta um muro Acerta um muro Vamos lá. Essa é a ideia que eu já tomei bala com os pirados nos 70, mano. Vamos lá. Infelizmente, eu tenho que trocar essa arma. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . Estava na merda esse maluco aí a gente já tem dois dois cojuntos Vamos lá. Vamos dar agachadinha. Vamos lá. 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 Tomou. Vamos lá. 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 Vim por indica. Vamos lá. 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 Se inscreve. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vim por fulano. Vamos lá. 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 Olha lá. Olha só. Vamos lá. 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 Rosário. Vamos lá. 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 Benjamin. Vamos lá. 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 live. Vamos lá. 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 Vamos lá.